Sim, pensei e aprendi Justo no seu país Porém no meu país Senti tudo o que quis Pois vi como vivem Todas as dores Todas as dores Sem distinção De cor Existe Sem fim Mesmo ainda Com a dor Todas as dores 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 Sim, pensei que aprendi muito no seu país Justo no seu país Morrei no meu país E senti tudo o que fiz Meu país Meu país Meu país Meu país Meu país Meu país Obrigado